Música Oi, meu nome é Nathanael, tenho 20 anos, trabalho no Sinal há 7 anos. Olá, meu nome é Danilo Araújo, palhaço caramujo, tenho 26 anos, trabalho há cerca de 2 anos nas ruas e praças de Fortaleza. Meu nome é Bob, faz 3 anos que eu sou artista de rua. Meu nome é Henrique Rosa, eu sou palhaço Pichula, trabalho na rua há 7 anos, eu tenho 24 anos. Um negócio de piato que eu vou aqui na rua. Eu trabalho no Sinal há 7 anos e gosto de trabalhar no Sinal porque já me acostumei, fico só até meio dia. Gosto de trabalhar assim porque já conheço muita gente, muita gente já me conhece, me ajuda. E é assim que eu vou continuando a vida, até eu sair e arrumar um emprego melhor. É assim que eu levo o dia a dia. Trabalho com a Articense por gostar muito, ter muito amor à arte. E trabalhar com o público na rua, nas praças, é um prazer, é uma emoção a cada dia que passa. Eu sou artista de rua porque, não só arte de rua, mas também em outros lugares, eu acho que é válido sempre mais música e mais arte. E também dar uma liberdade para a pessoa poder viajar e conhecer o mundo, o Brasil afora também. E poder ser o seu próprio chefe, entendeu? E ao mesmo tempo a arte de rua não é para só quem contribua, mas para todos. Então é uma coisa bem pública também. Faço parte de um grupo lá de Maracanãô, chamado Grupo Garajal. Trabalho com teatro de rua, assim, malabragem sinal. Obrigado. 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 Obrigado.